Olá meninas, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar passando para vocês esse lacinho de crochê. Ele é super fácil de fazer. Vocês podem usar a criatividade, colocar no arco, colocar em uma xuxinha. Eu vou estar utilizando essa agulha aqui, o número 3. E essa lã aqui, ó. Essa lã rosinha aqui que eu comprei. Vou estar passando para vocês passo a passo de como que faz esse lacinho lindo. Primeiramente, vocês vão fazer o anel mágico. Vocês vão pegar a pontinha aqui, ó. Vim aqui, dá uma laçada. Pega a agulha, introduz aqui dentro. Tá vendo aqui? Dá uma laçada na outra linha e puxa. Agora, novamente, você vai lá atrás, dá uma laçada e puxa. Pronto. Agora, você vai pegar a linha lá de trás, novamente, fazer 4 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 3, 4. Pronto. 4 correntinhas. Agora, você vai vir aqui no anel mágico. Aqui dentro, ó. Você vai fazer 6 pontos altíssimos. Ponto altíssimo. Você vai fazer 2 laçadas. Aqui dentro, ó. Você vai estar introduzindo 6 pontos altíssimos. Sempre segurando aqui, ó. Aí, vocês vão fazer isso. Puxar 2. Depois, puxar mais 2. Mais 2. Esse é o ponto altíssimo. Você vai fazer, novamente, 2 laçadas. Aqui dentro. Segura aqui, ó. Puxa 2. Mais 2. Mais 2. Pronto. Aqui já fizemos 2. Dou 2 laçadas. Venho aqui dentro. Puxo 2. 1. Novamente. Puxo 2. Puxo 2. Mais 2. Novamente. Puxo 2. Puxo 2. Puxo 2. Mais 2. Mais 2. Aí, aqui dentro, nós vamos fazer 6. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais 1. Puxo 2. Puxo 2. Puxo 2. Puxo mais 2. Quando embolar assim, como é lã, acaba embolando. Você, novamente, faz 2 laçadas. Vem aqui dentro, puxa. Puxa 2. Mais 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E venho aqui dentro, com o ponto baixo, aqui dentro do anel mágico, vou fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer mais 4 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 4. E vou fazer mais 6 pontos altíssimos. Aqui dentro. Vou desmanchar e fazer de novo, ó. Aqui, embolou aqui, ó. Peraí, embolou aqui, pronto. Vou dar 2 laçadas. E aqui dentro, vou fazer 6 pontos altíssimos. Arroz. 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 Mais uma vez, duas laçadas, venho aqui dentro, venho aqui dentro. Duas laçadas aqui dentro, pronto, aqui já temos uma, duas, três, quatro, falta mais duas. Duas, mais duas, outra laçada. Duas, mais duas, mais duas. Pronto, aqui já temos seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, o que eu vou fazer? Quatro pontos, quatro correntinhas. E aqui dentro, vou puxar essa linha aqui, e aqui dentro eu vou introduzir um ponto baixo. Pra fechar, vou dar uma checada aqui, e venho aqui, ó, na pontinha da linha, e puxo. Pronto, puxei aqui. E aqui, e aqui eu vou fechar com um ponto baixo, baixíssimo. Ó, vou cortar aqui. E puxo tudo, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó, eu venho aqui, e com a mesma linha que estava ali, ó, eu dou as voltinhas aqui, ó. Vou endireitando um laço, ó. Não precisa apertar muito, não. Ó, a outra linha que sobrou, tô rodando outro laço. Tá vendo aqui? Aí, aqui atrás, ó. Introduzir a agulha aqui, e vou puxar essa linha aqui. E aqui, essa linha aqui, ó. Puxar ela aqui, pra cá, pra dentro. Vou dar um nó. Vou dar três nozinhos pra ficar bem forte. Um, dois, três. Pronto. Aqui, vou cortar essa pontinha. Pronto. E aqui, finalizamos o nosso lacinho. Aí, vocês podem usar a criatividade e colocar num arquinho, por exemplo, numa xuxinha. aqui, né? Obrigada por estar assistindo até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau.